Bom dia, gente! Ups! Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? São 11 horas da manhã. Hoje eu consegui... Olha, loja de vinhos! Consegui acordar um pouquinho mais cedo. Falei, vou dar um pulo lá num miradouro da Cruz dos Remédios. Dá uns 30 minutos caminhando daqui de casa, aqui do centro, até lá. Eu acordei e acabou que tava chovendo, mas eu peguei uma mochila aqui, coloquei uma mochila aqui atrás com guarda-chuva e vou assim mesmo, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Esses dois dias é que tem chovido e eu tenho ficado só dentro de casa. Então hoje eu vou dar um pulo lá, tô caminhando. Se eventualmente começar a chover muito forte, eu ligo pra um táxi e ele vai me pegar. Mas vamos lá, então. Que é maravilhoso. Eu vi por umas fotos que tem, dá pra ver uma vista linda do mar e também da Ilha das Berlengas, também dá pra ver. E eu vou filmar pra vocês. Então bora lá no miradouro Cruz dos Remédios aqui em Peniche. Gente, hoje é dia 25 de abril. É dia da Revolução dos Cravinhos Cravinhos aqui em Portugal que é o dia da liberdade aqui, né? Comemora o dia da liberdade aqui em Portugal. Então tá tendo algumas festividades aí na cidade também, mas eu não sei direito onde que é, também não tô muito afim. Tô mais afim mesmo de passear aqui, conhecer a cidade. Vou filmar aqui pra vocês. Tem uns lugares muito bonitos aqui que eu não passei ainda. Uns apartamentos bem legais. Vou filmar pra vocês aqui, tá legal? Então bora lá pra gente então ir até o miradouro que diz que dá uns 30 minutos caminhando. Já tô com fome, viu gente? Com calor também. Apesar que eu tomei um bom café, mas já tá me dando uma fominha e também meio calor. Aqui eu coloquei duas blusas porque tá 13 graus. Mas acontece que caminhando acaba dando calor, né gente? Vou caminhar mais um pouquinho e vou tirar esse casaco aqui. Olha que bonitinho os prédinhos, gente. Muito bonitinhos, né? Só que eu não sei como chama esse bairro aqui, mas... bem bonito, viu? Aí olha gente que bonitinho. Muito bonitinho, né? Ah, tava falando que vou ter que tirar essa blusa aqui daqui a pouco. caminhar mais um pouquinho. Olha que belezinha, gente. Os prédinhos muito bonitinhos pra passar aqui. Ai, que bonitinho. Ah, o cemitério lá que a mulher falou que eu passava o cemitério e depois virava direito na rotunda. que bonito pra cá, gente. Olha que lugar bem cuidado, gente. Que é o cemitério, ó. Nossa, muito bem cuidado a cidade, viu? Fiquei apaixonada por Peniche. Segundo ela é caminhando aqui. Vamos continuar. Ó, uma escola. Ó, uma escola. ó, uma escola. Ací. Olha que coisa caoa. Tá caoa. Tá caoa. Ai, gostoso! Vai ficar, acho que o som de fruto aqui, né? Nessa rotunda aqui eu fui para contornar a direita e seguir em frente. Agora não sei se sigo lá, se vira aqui à direita. Vou perguntar de novo. Gente, horas abre sol, horas chove. Abri a sombrinha e estava chovendo. Agora está sol, vou fechar a sombrinha de novo. Um vento. Só eu mesmo para fazer essas doideiras, viu? Deixa eu fechar a sombrinha aqui de novo. Segundo eles, continuem em frente aqui. Vamos ver quanto tempo que vai dar. Vou descer aqui. Já estou aqui com a sombrinha na mão porque sei não se daqui a pouco não chove de novo. Bom dia! Rinite a paca. Apesar que eu tomei um antialérgico, mas fico fungando. Vocês vão desculpar aí. Mas vão escutar eu. Está fungada de vez em quando aqui. Já deu uns 20 minutos de caminhada. Acho que deve dar uns 30 mesmo de lá até aqui. Olha que casinhas bonitinhas, gente. Olha que gracinha. Muito bonitinho aqui, viu? Umas casinhas fofas. Olha aqui, olha. Para vender, olha, gente. Quem estava interessado em comprar, olha que casa bonita. Mania Casa. Mania Costa. Marina Costa é o nome da imobiliária, olha. Bonita. Faço ideia quanto seja. Continuar a caminhar. E olha essas flores. Que coisa mais maravilhosa, gente. Lindo demais, lindo. Caminho vale a pena, viu? Ver caminhando. Viu? Olha que ameixa, gente. Que delícia. Já vi outros pés de figo também. Ai, que horta linda. Olha a couve. Ai, que coisa mais rica, gente. Como que vai ter estresse morando, tendo uma vida assim? Uma horta, passarinho, praia para caminhar. Ai, que coisa maravilhosa, não? Eu não estou vivendo em uma casa com horta, mas eu vejo, eu sinto a felicidade da pessoa na simplicidade da vida dela. Uma coisa que me transmite. Então, nem preciso estar vivendo isso que eu sei que é maravilhoso. Mas a minha vida também está maravilhosa. Não posso reclamar, não, viu? Olha que bonito, gente. Muito gostoso pra cá, viu? Sem silêncio, tranquilidade, ó. Bem gostoso. Já parei pra conversar com várias pessoas simpáticas. Maravilha. O que será que isso aqui é cana? Olha. Cana avial. Que gostoso. Será que é cana ou capim isso? Não sei. Se alguém souber, me fala se acha que isso aqui é cana ou capim. Vou desligar que vem vindo um homem ali. Ele pode não gostar que está filmando ele. Segundo eles, eu indo reto aqui, eu saio na igreja. Nossa Senhora dos Remédios, se não me engano. E depois eu saio no Cabo. Eu não sei. Acho que ela tem uma igreja lá já. Será que é? Ou será que é apenas uma ilusão da minha mente desesperada? Eu vou chegar em algum lugar. Vamos ver lá o que é. Vou desligar um pouquinho. Cheguei, gente. Só entrar aqui à esquerda agora. Já vou sair lá no Miradouro. Aqui já dá para ver a praia. Ali no fundo. Rua do Miradouro. Olha que maravilhoso. Maravilhoso. Olha essas casinhas, gente. Que gracinha. Ai, compensa, viu, gente? Com frio, com... Hora chove, horas não. Mas compensa vir, viu? Olha que belezinha. Muito bonitinho. Depois eu vou ver se eu vou ali também, ó. Agora eu vou tirar esta blusa aqui. Olha, Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Deve ser lá, ó. Mas eu vou primeiro ali no Miradouro. E depois eu volto aqui para ir no Santuário. Vou virar aqui agora. Maravilhoso, gente. Adorei. Não era aquela rua, gente. É passando aqui na igreja. E depois entra à esquerda. Um bocadinho já vê o Miradouro. Então passa a igreja ali. Então, gente, talvez eu já dê um pulinho na igreja para ver. Olha, aqui as casinhas, gente. Tudo de saída para a rua já. Olha que belezinha. São casinhas típicas, né? De Portugal. Ai, que coisa mais maravilhosa. Estou escutando o mar já daqui, gente. Vamos ver lá. Vou desligar um pouco. Olha que gracinha de casinha. Santa Maria do Mar. Muito bonitinho, viu? Gente, eu acho que aqui, olha, se não me engano, nesse prédio aqui, é o Instituto Politécnico de Leiria. Eu acho que é aqui, porque eu vi no Google Maps. Deve ser aqui. Tem vários cursos aí na área de Oceania. Bem legal. Porque eu vi ali o prédio no centro também, né? Mas tem esse prédio aqui, que é o prédio, então, também do Instituto Politécnico. Aqui, então, é a igreja, né? Do Nossa Senhora dos Remédios, olha. Que bonitinho. Vamos ver aqui dentro. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Eu acho que lá adiante, lá, ó, deixa eu ver se vai dar foco aqui, peraí. Lá adiante é a Ilha das Berlengas. Olha, gente, aquele prédio que eu falei, é mesmo o Instituto Politécnico aqui de Leiria, olha. Que tem aqueles cursos universitários, então. Aqui na área de Oceania. E aqui é o Miradouro, olha. Vamos subir lá no Miradouro, então, pra fazer as fotos. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Vale a pena sair caminhando, mesmo que não tenha carro. Vale a pena aí você se esforçar um pouquinho, que nem eu, que tenho uma vida um pouco mais sedentária. Ai, mas como pensa, viu? Depois do visual que a gente tem, confesso que vale a pena, viu? Imagina você estudar num lugar deste e vir refletir aqui, estudar pra prova, num lugar desse. Acho que pra cá, vamos ver. Olha isto! Que vista fantástica! Música... 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 Bom, gente, então, vou finalizar o vlog agora. Vou ver se eu tomo um refrigerante ali numa lanchonete que eu vi ali no caminho. Vou tentar entrar aqui também no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, pra dar uma filmada ali dentro. E deixo aqui um grande abraço de Perniche pra vocês, espero que vocês estejam gostando aí, porque eu sei que tá bem ventando, acho que ficou aí com som de vento mesmo aqui. Peço desculpas porque realmente o vento tá bem forte, tá frio, tô toda gelada aqui, mas... Mas compensou vir aqui pela beleza aí do lugar. Deixa então o like aqui no vídeo pra fortalecer o canal, se inscreve se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo ainda em mais vídeos aqui em Perniche. Tchau! Música... Música... Música...